Sim. É o MMA Viking aqui, com Fernando Santofarge, depois de uma vitória impressionante aqui no UFC. Como se sente? Você hoje teve uma luta impressionante. O que você está sentindo? Estou muito feliz. Primeiramente, agradecer a Deus e agradecer a oportunidade que o UFC está me dando. E eu quero o cinturão dessa organização. Primeiro de tudo, eu quero dizer graças ao Deus. Estou muito feliz de ficar aqui. Eu quero ficar por um tempo mais longo e lutar para o título. Essa é a segunda vez que você lutou contra o seu oponente. O que você achou? Eu respeito o meu oponente. Se ele quiser lutar de novo, eu posso lutar de qualquer momento, porque é o meu trabalho. Então, eu gosto de fazer isso. Então, ontem, durante os weigh-ins, foi um pouco de uma confrontação, eu diria. Tem algum sangue ruim entre vocês dois? Ontem, na pesagem, aconteceu um confronto. O que que aconteceu? O que que afetou você? Afetou alguma coisa? A única coisa, eu vim ainda com mais vontade de nocauteá-lo. Só. Mas nós dois somos dois profissionais, respeito muito ele. E graças a Deus a vitória vem para o Brasil. Primeiro, eu me respeito muito, sabe? Nós temos um pouco de problemas, claro. Mas, você sabe, isso é um profissional que faz isso. Mas, você sabe, eu tenho um victor para mim e para o Brasil. E é por isso que eu realmente aprecio você ganhar. O que é o próximo para você, em sua carreira? Qual é a sua próxima luta? Por enquanto, eu não tenho compromisso nenhum. Estou esperando uma grande proposta aí do Euro FC. Eu ainda não tenho nada, mas, com certeza, eu gostaria de lutar com o Euro FC novamente. Então, vai ser muito bom lutar novamente aqui. Obrigado. 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 Obrigado.